Se liga, moleque, calma, tem ela, tá ligado? Mais assim, mais tudo mais. Comecei na tala, foda-se, rengar o carro. Nata, tá ligado, que eu matei ela pra ir pra farra. Com as mais topos, né, dela? Com as mais lindas, a Rafaela. Vamos lá, vai, tipo, o baile de grande rindo. Ela se amando, meu cabelo castiado. Olha, só como essa moleque é brava. Não me deixe seu jeito de tradição, é porque eu não tenho cabra. Eu só ando com cordão de ouro, meu pai, esse cara já sai pro baile. Meu moleque é pesado, meu moleque é pesado. Comecei a rimar na hora, aqui na rua, perto do meu bairro. Meu moleque é pesado, meu moleque é pesado. Olha só como é que ele tá. Hoje ele está chave, comecei a matar a aula pra poder partir pro baile. Me estilo muito esforgado, cabelo equilibrado. Meu moleque tem descovissado, meu moleque tem descovissado. Pelo brilhão, não pensa em estudar, não. O moleque matou no aula aí, tá ligado? O moleque é muito doido, já sabe o que dá. Ele não se é doido, como ele é muito louco. Falou pra sua mãe, ia tomar, ia tomar um molequinho no soco. Olha só, na escola, eu fiquei abusando. Minha professora me xingou, mandei ela tomar um cu. Moleque, preste atenção, eu vou rimar na hora. Cabulei ao lado, não se musica as minhas palavras. Não se emociona com a minha canção. Eu estudo lá no Iparrula e cabulei ao lado, então. Pento do brisolão, meu moleque aqui é o moleque zica. Hoje nós está pesado, bebendo ré de u. Com um cordão de ouro, recalque, toma no cu. É desse jeito que nós está, moleque.